E para reforçar o combate ao desvio de recursos do auxílio emergencial, um acordo foi fechado entre o Ministério da Cidadania e a Receita Federal. Será feito o cruzamento de dados de quem solicita o auxílio com informações da Receita. A ideia é melhorar o suporte para que os recursos públicos sejam aplicados de forma cada vez mais efetiva. Nós chegamos já a 65 milhões de brasileiros, há 125 milhões de pessoas que, direta ou indiretamente, estão beneficiadas pelo auxílio emergencial e o governo do presidente Bolsonaro determinou a todos nós que não ficasse ninguém para trás. E a gente, neste momento, tem um sistema que foi eficiente e seguro.